Infelizmente, a escalada do conflito é inevitável, com a última declaração do Irã gravíssima. Sim, a Bete aprovou. Fala tudo que nós vamos falar no Top 5 hoje. Eu vou falar, Mona, fica de olho, like, fica quietinha aí que o negócio tá fervendo. E o marzão tá que tá. Olha aqui, nós vamos falar da Isa, que voltou com o Yuri pro seu aconchego. Nós vamos falar do salto em vara do francês. Da vara do francês? Não, da berinjela do Caio Blá. Vai falar da berinjela. Betinha, fala sério, vamos falar. Vamos falar do novo alerta de saúde da OMS. A OMS vai lançar mais um alerta de epidemia emergente. Gente, não, fala sério, Brasil. E vamos também contar como é que as mulheres, acima dos entras, podem ganhar milhões em casa. Não, a Bete não precisa ser bonita não, viu? Não precisa ser bonita. Como é que ganha milhões em casa sem ser bonita? Vai no Stories, clica no link, cai no YouTube, vem pra cá. Muito bem, gente, o que eu falei pra vocês que eu não queria falar, mas eu vou ter que falar com muito pesar, é o seguinte. O Irã fez a seguinte declaração. É isso mesmo. Diz que eles têm o direito legal de nada mais, nada menos do que com o Netanyahu. E agora? E agora, gente, o Netanyahu vendo um negócio desse. O que vocês acham que ele vai evitar, Betinha? Eu não sei, gente. Eu sei que o negócio tá quentíssimo ali. A qualquer momento vai haver uma explosão ali no Oriente Médio. A qualquer momento. E tem mais. O Brasil, a China já mandou todo mundo que é cidadão chinês, brasileiro, como a Inglaterra, como o Estado, sai do Líbano. Por quê? Provavelmente, provavelmente vai explodir ali pela região do Líbano. A Grécia já decretou alerta máximo na região. Ou seja, gente, os países estão todos tensos, mercado financeiro despencando. Ontem teve a segunda-feira negra, o Japão derrubou o mercado financeiro no mundo todo. Olha isso, Mona, fica de olho, dá até arrepio. Por quê? Porque os bancos japoneses emprestavam dinheiro sem cobrar juros. Betinha não sabia disso. Você podia ter pago todas as suas dívidas. E aí, o que eles acordaram? Os japoneses falaram, ling, ling, karaokê, vem aqui que eu quero o meu cobrê. Então, aí, começaram a botar juros. Todo mundo foi lá, começou a vender as ações. O mercado financeiro despencou num crash. Gente, o mundo tá um horror. O mundo tá um horror. Salve-se quem puder. Bom, e aí a OMS falou que vem aí mais um alerta do... Como é que é? M-pox, M-pox, chicken pox, quem não pox? A Betinha falou, ninguém pox. Então, vem aí mais um alerta que já tá começando uma epidemia na África. E pá, pá, pá. Vocês já sabem como é que começam os pox. O Maduro, que é podre, falou... De maduro não tem nada, ele tem mais é de podre, né? O Podrão falou que o Musk, que é o amigo número um dele, falou que ele é de uma seita. Então, agora que ele tá vivendo uma guerra espiritual, a Betinha falou, não pediu dízimo? Não, só falta, né? Daqui a pouco ele perde. Bom, aí, gente, é o seguinte, furacão Derby chegando nos Estados Unidos... Bastasse, né? Bastasse tudo que nós temos. Furacão Derby... Por que que eu tô falando rápido? Porque falando rápido que o algoritmo entregar. Falar mais devagar, né? Então, é o seguinte, furacão Derby chegando nos Estados Unidos, fazendo vítimas. E, inclusive, até... Diz que o furacão passou, gente, descobriu um negócio, 100 toneladas de coqueina. Que absurdo, meu Deus. Bom, aí, a Meghan, a mulher lá do príncipe Harry, do ex-príncipe, sei lá o quê, tá sendo processada pela irmã. A Betinha falou, mais uma que quer lacrar, parecia. Esse povo não cansa, não? É o pai, é a irmã. Pode falar, irmão, pode falar. Parece a família do Davi. Não fala assim. Medina ganhou bronze nas Olimpíadas. Parabéns, parabéns. Mas ele ganhou ouro no nosso coração. A Betinha falou, Yasmin, como é que tá? Não sei. Não sei. Bom, das mulheres, como é que faz? As mulheres de Enta. Mais de Enta, pra ganhar milhões em casa. Não precisa ser bonita, eu vou contar já, já. Betinha, você é que a gente conta? Conta. Bom, no Brasil, ontem, todo mundo falou muito, da morte do tal, do escritor Daniel Mastral. Eu não sei quem é, gente. Eu não sei quem é. Ué, sou obrigada, sabe tudo. A Betinha falou, é, obrigada. Porque senão o povo fala, ai, como é que não sabe? Eu não sei. Like, 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 don't know. Bom, aliás, gente, falar nisso, quem é que vai sair aqui do top 5? A Betinha. A Betinha, ontem, o povo falou, não tira a Betinha, que a Betinha é raiz. A Mona falaram, teve um voto pra você, Mona. Falaram que você já tá de idade. Preconceito, a Betinha falou. Mona, faz um post, Mona, falando que é isso, querem me tirar etarismo por causa da minha idade. É mesmo, gente. Vocês têm respeito, viu? E a like, o pessoal falou que deixa a like, porque a like é a única que fala inglês. Ah, mas vocês querem que fica todo mundo, então? Sai eu. Sai eu. No Brasil, falaram da morte desse Daniel Mastral, né? Que parece que foi uma morte, uma auto-morte, né? Que eu não vou falar aquela palavra, que dá que um algoritmo escuta, né? Ai, esse algoritmo ninguém merece. Bom, a Betinha falou, fica falando mal dele, que aí que ele entrega mesmo. É verdade. Aí, gente, diz que ele tirou a própria vida. Aí, porque ele era ex-satanista, que se converteu ao Evangelho. A Betinha falou, mas como assim? Se converteu e... Eu não entendo mais nada, não sei quem era. Só sei que falaram, falaram disso. Bom, aí eu vou falar, gente, Silvio Santos, parece que o estado dele inspira cada vez mais cuidados. É só isso que eu posso falar por enquanto pra vocês, tá bom? É, né? Então, já sabe. Toda a energia do mundo pro Silvio Santos, que vai sair dessa. Mas, oi! Mas, oi, Silvio! Silvio Santos, vem aí! Lá, 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 lá. Mas, oi, Marcia, você e a Betinha estão muito bem. A Mona, a Mona está jovem. A like não tem roupa? Não, Silvio, eu tenho que... Contrata a gente, vai. Bom, então, vamos falar um negócio. A minha filha do Brasil, a minha do Brasil, tá ganhando, viu, Betinha? Ela com aquele jeitão lá do Brasil, que ela já comprou uma ação. A Betinha falou, né? Financiou pra nossa casa? Não sei, né, Betinha? A Betinha falou, será que ela já virou influenciadora? Como assim? Que já começou a contar a história? Hã? Não, imagina, influenciadora. Por falar em comprou uma ação? Narcisa, ai, que loucura! Ai, que apartamento, Narcisa! Ai, que luxo! Ai, que lindo! Ai, que vista! Ai, que marzão! Gente, como é que a Narcisa... A Narcisa comprou um apartamento lindo no Rio? Parabéns, Narcisa, minha amiga. Mas como é que a Narcisa consegue sair naquela varanda? Que medo, Narcisa! Gente, eu não saía nessa varanda nem... A Betinha falou, se sair pagasse bem, 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 a gente até saía, né? Betinha, nós estamos que estamos, né? Bom, aí, gente, é o seguinte, ó... Aquele francês do salto em vara, disse que ele foi convidado pro OnlyFans. Por quê? Porque disse que a vara dele derrubou a vara. A Betinha falou, e todo mundo quer ver a vara? E o Caril Blah, que falou que não gosta quando ficam falando que teve uma pessoa que viu as partes dele. O Periquito. Periquito! A Betinha falou, não, não é Periquito, é Beringé. Like, a like falou, ai, like. Ô, like! Ô, like! Gente, a like dá. Vota nela pra sair. Quem é que vai ser demitido esse mês? Bom, aí, gente, vou falar agora do... Já falei do prazer. Quilos Mortais, a novo reality da Record, que diz que bateu audiência de tudo, 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 tudo. A Betinha falou, então, o povo gosta de comer qualquer coisa, assim, depois quer fazer, quer ver como é que fica, né? A Isa, tá aí, ó, todo mundo falando que a Isa botou o Yuri de volta pro aconchego. Pega. Aí, a assessoria da Isa, isso foi o Leonardo Dias, que já deu a nota, né? Aí, a assessoria da Isa falou que isso é em prol do filho que eles vão ter junto. Vamos falar uma coisa? Vamos falar pra vocês uma coisa séria? Não. É o seguinte, a gente só fala sério brincando, vocês já perceberam, né? Gente, vocês estão seguindo o perfil? Por favor. Não tem pra ajudar a gente. Ajuda aí, dá trabalho pra fazer. É lá que não tem dia nem pra comprar roupa, mas... Bom, e aí é o seguinte, concordo, concordo, concordo. O filho não tem nada a ver com a relação do casal. Podem não ser mais um casal, mas continuam sendo pai e mãe, certo? Certo. Agora, para isso, precisa morar na casa? Pergunta a Betinha. Não sei. Pode até ser que more, pode até ser. Mas, a tendência de uma mulher... A Isa parece que ficou muito, 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 muito magoada quando ele fez o que fez dela grávida. A Betinha falou, a Isa e a Bruna do Neymar. Não mistura o Neymar aqui na história. Deixa o Neymar pra lá, deixa a Bruna pra lá. Mas é a mesma história, né? Então, aí, agora, ela como uma mulher que tá prestes a ter um bebê, tá mais sensível, tá mais não sei o que, não sei o que, né? E aí, ela pode ser que ele também esteja arrependido e que agora ele consiga, né, reverter ela. A Betinha, o quê? A Betinha falou, Isa, acorda, Alice! Você acha que a Isa não deve perdoar, assim, como homem, como pai, tudo bem, gente. Como pai e mãe, tá tudo bem. Por que que ela não deve? A Betinha falou assim, quem faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. A Betinha falou, agora, depois de... Ela foi pras redes, ela expôs, e agora ela vai perdoar? Ah, ela vai, né, Betinha? A homem muda, não muda? A Betinha falou, é, às vezes de cueca. Ah, só um pouco! Bom dia!